A dark web é uma parte sombria da internet que compõe tudo de errado, desde o tráfico de drogas até assassinatos de aluguel, um espaço digital onde a legalidade se perde na obscuridade da rede, abrindo espaço para sites e portais estritamente focados em serviços ilegais, oferecendo tudo, desde drogas ilícitas e armas até softwares maliciosos e dados roubados. Dentre esses sites, emergiu o Alphabet, sendo muito mais do que um mero marketplace ilegal, ele ascendeu rapidamente, estabelecendo-se como o maior império clandestino da dark web. Em seu auge, o Alphabet não só dominou a cena dos mercados digitais ilícitos, mas também movimentava transações diárias, superando 600 mil dólares. Sua vasta gama de produtos e sua reputação de confiabilidade fizeram dele o epicentro do comércio ilegal online. No entanto, antes da criação do Alphabet, é importante você saber sobre a primeira potência que dominou a esfera oculta da internet e foi o pioneiro do mercado ilícito online, o Silk Road. Lançado em 2011, o Silk Road oferecia uma variedade de produtos ilícitos e foi o primeiro grande mercado negro da internet. Criado por Rosobrixt, o site conseguiu milhares de usuários, mas em cerca de dois anos foi derrubado pelas autoridades. Mesmo assim, seu impacto foi duradouro e preparou o terreno para a era dos mercados ilegais. O Alphabet, nosso foco de hoje, surge como sucessor que não só herda, mas transcende o legado do Silk Road. Esse não é apenas mais um capítulo na história da clandestinidade online, mas a trajetória impressionante do Alphabet, que se ergueu como o maior website da dark web de todos os tempos e de seu fundador, que em poucos meses se tornou um milionário para depois perder tudo por conta de um erro juvenil. O surgimento do Alphabet foi impulsionado pela crescente popularidade e aceitação das criptomoedas, em particular o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda a oferecer o anonimato dentro da internet. Com a criação de uma moeda focada em privacidade e segurança, esses websites tornaram-se uma febre, atraindo diariamente milhares de usuários, todos buscando uma variedade de mercadorias e serviços ilícitos. No piscar de olhos, o Alphabet acendeu ao trono do submundo virtual, desafiando fronteiras, governos e até mesmo a lei. No auge de sua existência, em 2017, o Alphabet era um gigante digital que abrigava uma comunidade de mais de 400 mil usuários, conectando-os a uma vasta rede de 40 mil vendedores. Para você ter uma ideia, o Alphabet era 10 vezes maior do que o Silk Road em seu auge, batendo o recorde de vendas de produtos ilegais na época. Contudo, o Alphabet não era apenas um mercado negro, era um ecossistema logístico e comercial de produtos ilícitos. Desde transações sombrias envolvendo armas até a prestação de serviços de lavagem de dinheiro, esse império virtual desafiava não apenas as leis convencionais, mas também as expectativas da própria Dark Web. Entretanto, como todas as histórias de poder e ascensão, o fim do Alphabet foi tão notório quanto o seu início. Em julho de 2017, em uma operação coordenada entre as autoridades dos Estados Unidos, Canadá e Tailândia, o mercado foi desmantelado, encerrando o domínio do maior império da Dark Web. Por mais imprenetrável e sofisticado que o Alphabet parecesse, algo surpreendente, um erro juvenil de seu fundador foi o ponto de virada para sua queda. Um mercado que, em seu auge, parecia inatingível, mas que, como todos os grandes impérios, não estava livre de falhas. Vamos mergulhar na surpreendente história do Alphabet, conhecer o gene por trás de sua criação e explorar a meticulosa investigação que levou à inevitável queda. Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. O Alphabet foi criado em 2014 por um indivíduo que se intitulava Alpha-02, o programador que rapidamente percebeu o potencial lucrativo da Dark Web após a queda do famoso mercado negro Silk Road em 2013. A Alpha-02 desenhou o Alphabet com uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas, atraindo vendedores e compradores que procuravam uma alternativa confiável ao Silk Road. Em pouco tempo, seu website cresceu em escala e popularidade, incorporando características como criptografia avançada, sistema de avaliação de vendedores e um sofisticado esquema de garantias para proteger os fundos do usuário. Sob a habilidosa liderança de Alpha-02, o Alphabet rapidamente se tornou o maior e mais bem-sucedido mercado da Dark Web, com centenas de milhares de usuários e transações diárias que movimentavam milhões de dólares. Graças à privacidade da Dark Web, toda a operação do website acontecia de forma oculta e as atividades administrativas eram totalmente privadas e anônimas. A Dark Web, acessada através da rede Tor, proporciona um véu de anonimato através das constantes trocas de IP, dificultando a rastreadibilidade das atividades dos administradores. De forma simples, quando alguém acessa a internet através da rede Tor, o endereço de IP, que é como a sua identidade digital, é trocada constantemente, fazendo com que ninguém, nem mesmo a polícia, possa ver o que você está fazendo. A administração do Alphabet era uma sinfonia coordenada, onde o braço direito de Alpha-02, o D-Snake, comandava as operações diárias do mercado clandestino. Com uma equipe de moderadores para arbitrar disputas e um gerente de relações públicas para manter o contato com os usuários, Alpha-02 estrategicamente retirou-se das operações diárias, delegando a D-Snake a liderança em quase todas as funções no website, enquanto permanecia como supervisor distante. Enquanto a estrutura administrativa de Alphabet funcionava como um relógio bem ajustado, o mercado florescia e se expandia em um ritmo surpreendente. A engenhosidade de Alpha-02 e a dedicação de D-Snake em manter as engrenagens rodando suavemente resultaram em uma plataforma robusta e confiável. O resultado dessa eficiência administrativa era evidente. O Alpha-02 não era apenas uma feira de produtos ilícitos, mas uma potência do submundo digital. O Alpha-02 oferecia mais de 300 mil produtos e serviços ilegais e chegou a atingir 600 mil dólares em transações em um único dia. No entanto, o sucesso também trouxe consigo a atenção indesejada das autoridades globais, que começaram a investigar a origem e operações desse misterioso bazar digital. Após anos de operação e com centenas de milhares de usuários, uma investigação começou a ser colocada em prática para tentar pôr um fim ao Alpha-02. Países ao redor do mundo se juntaram para combater o Marketplace, com uma operação conjunta entre o FBI, a Interpol e outras autoridades internacionais. As tentativas iniciais de localizar os servidores do site foram uma jornada fracassada, sendo a privacidade reforçada pelo Thor como um escudo impenetrável. Autoridades tentaram até mesmo estratégias para compra de produtos ilegais no website, na esperança de revelar a identidade do dono, mas tudo foi inconclusivo. A investigação encontrava-se à beira do desânimo, até que, no final de 2016, uma informação anônima mudou o rumo da operação. Em dezembro de 2016, a polícia dos Estados Unidos se encontrava em um impasse, sem informações substanciais sobre o dono do Alpha-B, o famoso Alpha-02. Contudo, esse cenário mudaria drasticamente com a chegada de um e-mail revelador que causou o efeito dominó na investigação e lançou luz sobre a identidade oculta por trás do pseudônimo Alpha-02. Seu nome? Alexander Cases. Na época em que o Alpha-B começou, em dezembro de 2014, Alpha-02, ou melhor, Alexander Cases usou o seu e-mail pessoal, com o endereço de remetente nos e-mails de boas-vindas. O mesmo e-mail foi utilizado para seu perfil do LinkedIn e para o negócio legítimo de conserto de computadores do Canadá. Cases já tinha usado o nome Alpha-02 para administrar sites que ele havia criado anteriormente como fóruns online de tecnologia. Ele usava o nome de usuário desde pelo menos 2008 e anunciou diversas vezes essa identidade como designer, administrador e proprietário de diversos sites. A polícia encontrou diversos servidores de uma empresa no Canadá ligada diretamente à sua pessoa e o uso escancarado de dinheiro sujo para comprar propriedades, passaportes e carros de luxo revelaram sua localização geográfica. Com frequentes ostentações online sobre seus sucessos financeiros, as autoridades já haviam confirmado que Cases era o dono do Alpha-B. No entanto, ter uma montanha de evidências circunstanciais não era o suficiente. Para uma condenação definitiva e um golpe certeiro no Alpha-B, era essencial pegar Cases em flagrante, com o computador aberto e desbloqueado. As autoridades sabiam que precisavam de uma operação meticulosa e estratégica, onde o timing seria essencial. O que se desenrolou a seguir foi uma das operações de proporções cinematográficas, não apenas para fechar o maior mercado negro digital, mas também para prender o cérebro por trás dele. A operação para prender Cases foi batizada de Operation Bayonet. Essa ação conjunta envolveu uma complexa dança de agências policiais internacionais, todas visando o mesmo objetivo, capturar o homem por trás do Alpha-B. Coordenada conjuntamente pelo FBI, a Europol e outras agências internacionais, essa operação foi o culminar de meses de investigações, monitoramentos e preparações. O desafio não era apenas localizar Cases, mas também garantir que ele fosse pego em flagrante, com provas incontestáveis de sua relação direta com o Alpha-B. Por um lado, as autoridades queriam criar um cenário de caos no Alpha-B, fazendo com que os usuários acreditassem que o site estava offline devido a problemas técnicos. Por outro lado, eles monitoravam Cases de perto, esperando pelo momento ideal para atacar. Em julho de 2017, o plano foi posto em ação. As autoridades desligaram os servidores do Alpha-B, criando um cenário de caos pretendido. Isso desencadeou um pânico generalizado na comunidade da Dark Web. Usuários frustrados e vendedores estavam tentando descobrir o que estava acontecendo, enquanto as autoridades preparavam o terreno para o momento final. A equipe de investigação já sabia que Cases vivia na Tailândia, e em uma operação conjunta com a polícia tailandesa, Cases foi localizado em sua residência de luxo em Bangkok. Em um movimento calculado, as autoridades deliberadamente bateram o carro na entrada da luxuosa residência de Cases em Bangkok. A batida fez com que ele descesse para ver o que havia ocorrido. Ao fazê-lo, ele deixou seu computador ligado e aberto, expondo o Alpha-B em plena atividade. A polícia aproveitou esse momento crucial para detê-lo. Com Cases sob custódia e seu computador apreendido enquanto ainda estava aberto e operacional, as autoridades tiveram acesso direto e imediato a uma infinidade de informações vitais, solidificando o caso contra ele, facilitando o fechamento definitivo do site Alpha-B. Quando Cases foi preso, ele estava logando em seu laptop, realizando uma reinicialização administrativa em um servidor do Alpha-B, em resposta direta ao caos criado pelas autoridades. O laptop de Cases continha uma declaração de todo o seu patrimônio pessoal, mapeando todos os ativos globais em diferentes países, levando convenientemente a polícia a concluir a apreensão de todos os ativos. As repercussões foram imediatas e profundas. O Alpha-B foi desmantelado e a confiança em mercados clandestinos online sofreu um duro golpe. A Operation Bayonet não apenas marcou o fim da era do Alpha-B, mas também serviu como um aviso claro para aqueles que acreditam que as sombras da internet podem fornecer um refúgio seguro para atividades ilegais. A captura de Alexandre Cases demonstrou a resiliência e a cooperação entre as agências internacionais na luta contra o crime cibernético. O capítulo que se seguiu ao fechamento do Alpha-B foi marcado por uma virada impressionante. A prisão de Alexandre Cases, o mestre por trás da Dark Web, foi anunciada pelo procurador-geral dos Estados Unidos, selando aparentemente o destino do império virtual. O discurso oficial revelava o sucesso da Operation Bayonet e a vitória na batalha contra um dos maiores mercados ilícitos na internet. Contudo, o fim proclamado do Alpha-B trouxe surpresas desagradáveis para a comunidade da Dark Web. Com o fechamento do site, uma série de criminosos que haviam deixado rastros de informações privadas nos servidores do Alpha-B foram presos. A suposta vitória das autoridades sobre o mundo obscuro do Alpha-B parecia completa com a prisão de Cases e a subsequente prisão de seus ativos. A comunidade da Dark Web, embora abalada, começou a reorganizar-se lentamente adaptando-se ao novo panorama e as consequências deixadas pelo fechamento do Alpha-B. Muitos acreditavam que o vácuo deixado pelo Alpha-B seria preenchido por outros mercados emergentes, mas poucos esperavam que o próprio Alpha-B retornasse à cena. Em 2021, Alpha-B ressurgiu das cinzas, agora sobre nova administração, com The Snake, o ex-ajudante de Alpha-02 no comando. As autoridades americanas que inicialmente celebraram a queda do império agora se viram confrontadas com a ressurreição do grande império da Dark Web. O website operou sem problemas por dois anos sobre o controle de The Snake, até que misteriosamente desapareceu do cenário da Dark Web há alguns meses. O destino de The Snake permanece obscuro, pois não há registro de sua prisão ou de eventos que levaram ao fechamento repentino do Alpha-B 2.0. O mistério persiste, deixando as autoridades e os observadores da Dark Web intrigados quanto ao verdadeiro desfecho dessa saga digital. O capítulo final dessa narrativa permanece aberto, revelando que mesmo quando as cortinas caem, o mundo sombrio da internet sempre reserva surpresas.